A nossa capacidade de gerar entre todas as nossas visões, nossos pontos de vista, nossas lutas, qual é a nossa capacidade de gerar coalizões? Qual é a nossa capacidade de gerar essa cultura colaborativa de rede que ultrapasse as perspectivas, inclusive, por exemplo, mais fechadas, mais isoladas? É um exercício de complexidade, é um exercício que, enfim, se faz descendo junto, se faz conjuntamente. E esse esforço, eu considero um esforço altamente positivo para a América Latina e mais do que para a América Latina. Por quê? Por que o processo de força social mundial, ele, de fato, gerou um ambiente do qual, enfim, conceitos que nós hoje trabalhamos na cultura, como diversidade cultural, toda a questão da mídia, toda a luta por dar visibilidade, inclusive, para outros processos, enfim, economia solidária, pop-left, o software livre, ou seja, infinidade de conceitos, aquele mundo das alternativas, fazendo com que a gente tenha cada vez mais esse ambiente de coalizão, de compartilhamento, de gerar as ações cidadãs e redes. Música 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 Música